Bem-vindo ao meu canal, Eva Oliveira, e hoje um dia bem especial, estamos na vila de Ugrube, na região da Capadócia. E nessa vila aqui, onde viveram os sejucos, sejucos otomanos. Os sejucos otomanos deixam um legado de história nessa região. Entre eles, ramã, mesquitas, cemitérios, e um dos mais importantes, as casas. As casas antigas, que é conhecida aqui como hotéis. Então, vamos conhecer uma casa antiga que se transformou em um hotel. Amigos, agora vamos conhecer uma casa antiga. Estamos aqui na cidade de Ugrube, e aqui tem várias montanhas. É considerada a mais alta da Capadócia, porque tem 1.800 metros de altura. Então, essa casa antiga aqui na cidade de Ugrube foi transformada em um hotel. Vamos conhecer? E amigos, estamos aqui no Orion Casa, e agora o Ali, vai nos apresentar essa casa antiga. Como se transformou em um hotel tão importante aqui na região da Capadócia. E amigos, aqui lembraram que essa casa antiga é caverna. Embaixo é caverna. E a casa era construída em cima. E o Ali vai explicar pra gente como fez essa construção. E a casa antiga que é caverna que é um hotel tão alto. E aqui tem um hotel tão grande. E aqui tem um hotel tão alto. E aqui tem um hotel tão alto. E agora que visitamos a parte da caverna, vamos passar a conhecer a parte superior da caverna que a casa. A casa antiga, que o Ali vai explicar para a gente como fez essa restauração aqui. Então, embaixo dessa casa aqui é uma caverna. E essa caverna foi escavada há muitos séculos passados, porque as pessoas viviam nela. E com o tempo, construíram essas casas, essas casas antigas. Elas foram construídas com as próprias areias vulcânicas, pedras. Então, esse daqui foi fruto da própria natureza. Eles esculpiram uma a uma e foram voltando no passar dos anos. E assim se transformou nessa casa antiga, que dá de ver a fachada. E agora se transformou em um hotel, que vamos conhecer a parte potente. Já fizemos a decoração só. Estamos num corredor bem estreito, porque é muito antigo essa casa. E agora vamos conhecer um quarto. E aqui nessa casa caverna, esse quarto bem especial. Um quarto de casal. Um quarto onde doivo, recém-casado, etc. Então, vamos encontrar uma banheira com o nome Love, a cama. Deixa eu sentir o fofô. Uau, esse início é pioru, quinto, coxilinha fica, eu te amo. Também tem um banheiro aqui. Uau, muito lindo, adorei esse banheiro. Dá até vontade de vir, olha a cúpula. Super. Então, essa casa antiga tem como, que foi revitalizada de uma forma mais moderna. Usando as questões do contemporâneo a toa. Onde estamos, aqui na casa antiga, tem essa vista, um panorâmico para conhecer mais a região da Capadócia. Agora, essa parte é muito exclusiva. Você que vem do Brasil para cá, para Capadócia, tem que conhecer esse quarto, essa suíte, que o Ali vai explicar pra gente essa parte especial da casa antiga. Tempo de serpedido? Um ano passado, um ano antes de restaurar o hotel. Aqui é o hotel de suíte. Um grande manzara. Um grande peça. O chave é muito próximo. Aqui é a sala de descanso. Aqui é uma sala de televisão, minibar. Aqui é uma sala de duxar. Uma sala de banyo. Agora vamos para a sala de cama. Olha ali, quero me hospedar aqui. Muito bom. Aqui é uma sala muito bem. Uma sala de banyo. Uma sala de banyo. Uma sala de banyo. Uma sala de banyo. Uma sala que se levanta. Aqui é uma sala de banyo. Aqui é uma sala de banyo. Não adorna muito. Uma sala de banyo. que é uma loucura que é uma loucura. Este quarto é um palco de Capadocchi, e aqui tem um tepe. É um lugar mais bonito. Ficando que o Ali, que fez a restauração nesta casa antiga, também é arquiteto e decorador. Por isso que tem todo esse contexto dentro da história da Turquia, dos povos otomanos, que é a questão do tapete. Então, a decoração toda aqui é 100% original turca. Lembrando que a banheira é uma questão mais contemporânea, mas toda a decoração Tchoc Guzel Trebekler, decoração Tchoc Tchoc Guzel E amigos, aqui nesta casa caverna casa antiga. Vamos encontrar também quarto para a família. Então, quem vem aqui é a família, tem uma cama extra. Se quiser também pode colocar uma outra cama para a família ficar no mesmo quarto com banheiro ainda privativo. para a família. E aí Se inscreva no canal E aqui na Casa Caverna também tem o café da manhã oferecido para os hóspedes que ficam aqui Com a vista toda para as montanhas da Capadós Então amigos, conheci uma parte do quarto aqui da casa antiga E agora o Ali vai explicar para a gente a questão mais administrativa aqui do hotel Como chegar e como se hospedar e a questão também do aeropullo Oyonkev hotel, Ürgüp merkezde bulunup Toplamda 5 odamız var Oda artık hava torna hizmet veriyoruz Ürgüp çarşı merkezde hiçbir ulaşım sıkıntısı yok Capadósia havalimanı ve Kayseri havalimanına yaklaşık 1 saatlik mesafededir E amigos do Brasil que vem aqui e que se hospeda no hotel Com a casa antiga aqui na Capadósia O Ali vai explicar como é feita a reservação A internet site www.oyonkevhotel.com Oda arasão incele e, direndiğiniz oda üzerine reservarão yapabilirsiniz Amigos do Brasil, depois de ser oferecido a ficha Agora tem um convite Venha na Capadósia, o Ali vai fazer um convite especialmente para você do meu canal Eva Oliveira Eu gostaria de agradecer a todos os prezílias, que vocês possam agradecer a todos os prezílias. Vamos, Cappadocia! Vamos, vamos! Depois aproveito aqui na casa de casa para convidar vocês a se inscrever no meu canal, Eva Oliveira. Se você gostar de se inscrever no canal, se inscrever no canal e se inscrever no canal. Então, Aline, muito obrigado! E a reportagem maravilhosa! O canal Eva Oliveira Brasil! Tchau, tchau!